Foi uma semana marcada pela palavra novo. Novo trailer, novo preço, nova geração, novos recordes, novo enredo e um apresentador e uma apresentadora repetentes. Eu sou a Marina Sousa e este é o Teu Weekly Fix de 19 a 23 de outubro. Esta semana recebemos finalmente o trailer de Star Wars, o Despertar da Força e como era de esperar o mundo enlouqueceu. Os bilhetes foram colocados à venda logo após a exibição do trailer com a procura a provocar o encerramento de duas das maiores veriteiras online da América. Aqui em Portugal, a loucura foi semelhante. Estamos a cerca de dois meses da estreia do filme e muitas salas de cinema do país já declaram lotação esgotada. Resta-nos usar a força para evitar spoilers até lá. Depois da Ásia e América do Norte, chegou a vez do velho continente. Nem precisamos esperar pela Paris Games Week para que a Sony anunciasse a descida de preço da sua consola PlayStation 4 em território europeu. O corte atinge a versão de 500 GB, que passa agora a custar 349 euros e 99 cêntimos. Jim Ryan, presidente e diretor executivo da Sony Computer Entertainment Europe, mostrou-se, e passo a citar, encantado por fornecer o sistema PS4 ao melhor preço de sempre, mesmo a tempo da época festiva. Fica agora a dúvida do que terá a Sony para anunciar na capital francesa. Estão curiosos? Segundo o grupo NPD, as consolas da nova geração estão bem e recomendam-se, registrando o ritmo de vendas 40% superior ao da anterior geração nos Estados Unidos. O grupo de analistas avança que a PS4 e a Xbox One venderam mais nos primeiros 23 meses de vida que as consolas anteriores PS3 e Xbox 360. Quem disse que as consolas estavam ultrapassadas? Segundo novos relatos, Batman vs. Super-Homem e Despertada Justiça está prestes a bater o recorde de orçamento para um filme. O filme de Zack Snyder já terá igualado Piratas das Caraíbas por Estranhas Marés, que detinham entre o recorde de 410 milhões de dólares. Este valor deverá ainda assim ser ultrapassado pelos dois filmes da saga Vingadores Infinity War, uma vez que se prevê que o orçamento dos dois chega aos mil milhões de dólares. Acho que o próprio Bruce Wayne teria dificuldades em financiar isto. O verão de 2013 foi, ao que tudo indica, um período infernal para a Bungie. Isto tudo porque por essa altura, grande parte do enredo de Destiny terá sido riscado por ordem dos responsáveis do estúdio. Originalmente, a narrativa envolvia o rapto de Rasputin, que seria posteriormente transportado para a nave Dreadnoughts. Passou do que foi escrito por Joe Staten e a respectiva equipa foi abandonada, forçando a que a equipa redobrasse esforço para cumprir a data de lançamento em setembro do ano seguinte. Chris Rock vai mesmo repetir a experiência dos Oscars de 2005, tendo sido anunciado como apresentador para a cerimônia de entrega dos prémios da Academia de 2016. A notícia foi avançada pelos produtores David Hill e Reginald Hudlin, que consideraram Chris Rock o MVP da indústria do entretenimento. Comediante, ator, produtor, realizador, documentarista, o homem já fez tudo um pouco. Chris Rock já comentou a escolha, mostrando-se orgulhoso por apresentar os Oscars novamente. A cerimônia decorrerá a 28 de Fevereiro de 2016. E chegamos ao fim de mais um Eclifix. Não se esqueçam de participar nos passatempos que estão a decorrer no site do IGN Portugal, onde ele termina já hoje, a pressença de deixar a vossa participação. Eu volto para a semana com mais notícias fresquinhas, desta vez vindas diretamente de Paris. Vão poder saber tudo o que sairá da capital francesa no sítio de sempre. IGN. Vão poder saber tudo o que sairá da capital francesa no sítio 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 da capital francesa